Ibirassu Estamos aqui no portal Na entrada do Acho que é o mosteiro Mais pra cima Lugar bonito aqui Corre não, Nil Corre não Beleza, Lucas Estamos aqui pra mais uma aventura Oi Eles vão olhar e explorar um pouquinho Eles vão dar uma olhadinha só ali Tirar uma foto Obrigado 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 Obrigado.